Crimes contra a vida. É impressionante o derramamento de sangue, né? Um homem foi perseguido por um criminoso e morto a tiros. Isso foi então, Flotone. Ele tentou se esconder em uma pizzaria, mas não adiantou, né? Uma mulher que passava pelo local foi, inclusive, atingida por um dos tiros. O Fantone, Pesso e Vitor Cui acompanharam o caso e contam detalhes pra gente a dinâmica de tudo que aconteceu aí no Joaquim Pedrosa, né, ô Fantone? De acordo com a polícia, Ramon Alves estava sentado em uma cadeira aqui na rua Vereador Raul Roque Moreira, quando ele foi surpreendido por um homem armado que usava um colete semelhante ao de moto taxista, que efetou vários disparos na direção dele. Ramon saiu correndo. Aqui no meio da rua, uma mulher foi atingida com um disparo. Ela ia fazer uma compra, voltou para casa, mas não conseguiu sendo socorrida por uma equipe do SAMU. Nesse momento, o Ramon saiu aqui da rua Vereador Roque Moreira, entrou na rua Joaquim Salomão e tentou pedir socorro em um estabelecimento comercial, sendo perseguido pelo atirador. Uma funcionária do estabelecimento tentou impedir a entrada do atirador, mas ele apontou a arma pra ela e disse, saia da frente. E aí, ele conseguiu chegar até a cozinha, onde efetou mais cinco disparos contra Ramon. E o detalhe é que esse cidadão que estava armado não estava usando capacete, estava com o rosto limpo. E aí, em seguida, após os disparos, ele fugiu, não sendo localizado pela polícia. O tenente Pedro Trindade passou as primeiras informações a respeito desse crime. As informações preliminares é que esse cidadão estava sentado nas imediações da via quando chegou outros dois indivíduos de motocicleta e o garoto efetou alguns disparos em direção a ele. Ele conseguiu fugir no primeiro momento, mas logo em seguida ele foi vitimado pelos autores. E, segundo a entrevista, as informações que ela passou é que ela estava passando pelo local quando dos fatos acabou sendo atingida procurando os espaços. São algumas informações que a gente obtém no local, mas, nesse momento, a gente vai guardá-las e tentar levantar maiores informações que vão nos direcionar para a possível autoria. De acordo com o tenente Pedro Trindade, a mulher atingida não tem nada a ver com a situação e ela nem viu o que aconteceu, apenas sentiu que estava ferida e foi socorrida pelo SAMU.